Alô galera, eu quero convidar você para deixar aqui o seu comentário nesse vídeo que estou apresentando nesse momento. Por quê? Porque no mês de julho, no finalzinho, nós vamos estar sorteando esse telefone Android. Com 1 terabytes, 1000 gigabytes. É, vou te falar uma coisa, é coisa, é trem demais, viu? Para você guardar fotos, baixar aplicativos. Aqui, a memória dele é altíssima, 1 terabytes, ou seja, 1000 gigabytes. Pode ser seu. No final de julho, nós vamos fazer o sorteio. Se o ganhador for do Brasil, vamos mandar por correio. Pelo correio, também vamos mandar aí para você o track number, rastreamento, para você saber onde vai estar o seu telefone, se já chegou no Brasil, quando chega, tudo isso aí e todas essas informações. Porque, na verdade, no Brasil, as coisas funcionam diferente. Um telefone desse para chegar no Brasil vai demorar aí cerca de dois meses. De dois, garantia. De dois, mínimo, a três meses. Se tiver sorte, pode chegar antes. Então, se o ganhador for do Brasil, vai levar de presente esse. Para ganhar, você tem que ser seguidor aqui no Facebook, na nossa página, no Paulo Monteiro. E se não for, então você clica aí para seguir aqui na plataforma do Facebook. Pode ser seu esse telefone, que maravilha. Deixa, é claro, o seu comentário no vídeo, para que a gente possa saber quem vai estar participando. Quanto mais você, recados, quantos mais mensagens você deixar aqui nesse vídeo, mais chance você terá de ganhar esse lindo e maravilhoso telefone. Ele pode ser seu. Acompanha eu aqui no Facebook, deixe o seu comentário e boa sorte. Fui!